Amigo Deus é fiel E sempre esteve Te contemplando O céu está A nosso favor Valeu a pena Esperar Não importa O tempo Que passou A resposta É certa O milagre Hoje Chegou Chegou O pente Que hora Que resposta Tem Ele não para Não teme a ninguém Crê que o impossível Vai acontecer Isto é real Só Deus pode fazer A cura chegou E a libertação Junto com ela A salvação O céu se moveu E na terra Trazendo vitória É pra você Irmão Irmão Valeu Valeu a pena Esperar Amigo Amigo A resposta Chegou A resposta Chegou 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 A resposta Chegou Chegou Chegou